Música Essas crianças da creche Nika Veneziani deixaram a escola para viver um dia bem diferente. Elas assistiram filme, lancharam, fizeram apresentações, se divertiram e ainda ganharam presentes. A atividade faz parte da campanha de Natal realizada no Parque Tecnológico Univap. Música É o projeto social do Parque Tecnológico, acho que faz parte do meio empresarial. Se cada um pudesse parar pelo menos uma vez ao ano com essa troca de calor humano, talvez a gente conseguisse um país melhor. Essa é a nossa ideia. É na verdade no meio da correria de todo mundo empresarial, a gente conseguir dar essa paradinha e trazer algo de bom para as crianças, que na verdade são o futuro desse país. A gente tem uma expectativa quando a gente lança a campanha, e essa campanha no final a gente vê saindo todas as crianças, a gente dá graças a Deus. Então isso é muito importante para a empresa, para o Parque Tecnológico num todo. Esta já é a quarta vez que a Orbisat e o Parque Tecnológico Univap realizam a campanha. Desta vez, 145 crianças ganharam roupas, sapato, brinquedo e chocolate. Música Para nós é sempre um motivo de ação de graças, acho que a gente pode dizer assim, porque é um momento de expectativa e também de esperança. Porque eu falo assim, sem esse apadrinhamento dessas empresas, que formaram um grande grupo de benfeitores, essas crianças não teriam a possibilidade de ganhar tantos presentes e decorações tão generosos. E durante o evento, uma surpresa. Uma das empresas do Parque Tecnológico, a Doutor Micro, ofereceu totalmente de graça um curso de informática para as crianças com mais de 7 anos. A Doutor Micro, nesse último ano, tem atuado muito na área do terceiro setor. Em especial, esse ano aconteceu o lançamento de um produto voltado para crianças. E a criança, nessa fase de 7 a 12 anos, onde está formando a sua abstração, o seu grau de abstração maior. E incentivar o conhecimento da informática, nesse momento, é crucial para ter um profissional mais especializado no futuro. É uma novidade. Eu acredito que será um grande benefício para eles. Isso também vai criar uma grande expectativa, eles se sentirem mais incluídos nesse mercado da informática. É um sentimento de beber cumprido. É como se a gente conseguisse, no meio de toda a nossa correria, sim, desenvolver. Nós fizemos a nossa parte. Com todas as nossas correrias de datas, de entregas, de projetos, a gente conseguiu parar. E essas 145 crianças estão aqui felizes e vão sair daqui com um Natal, pelo menos um pouco melhor. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!